Seja muito bem vindos e hoje estamos aqui para mais um vlog o segundo ou terceiro vlog já nem sei a quando não me perguntem digam aí nos comentários e eu estou aqui com o David estivemos a gravar o vídeo da tag provavelmente vai sair este vídeo depois da tag provavelmente uns dias desculpem para eu estar aí sem vídeos mas foi complicado estamos em semana de testes e arranjamos uma posição ah já está bom e gravar assim com testes é complicado e mesmo assim sem gravar vai ser complicado do passado ano e hoje vamos gravar aqui um vlogzinho vamos aqui ó à minha suíte ó à minha piscina temos aqui o spa mas eu hoje vou estar a trabalhar ó temos aqui o spa e nós vamos ali abaixo vamos mostrar as bíscolas vamos mostrar as bíscolas mas eu quero ver as bíscolas hã? e eu quero ver as bíscolas quero quero anda cá vamos aqui vamos aqui ver as bíscolas mas o problema é que o pior é só vou ter andar ao contrário assim ó vamos andar assim e hoje ele veio aqui até o navio olha aqui aí caldas o avizor hã? mas você a última vez ainda acionaste aqui no avizor? não foi ai foi lá em cima estamos aqui com a bicicleta de David bicicleta ó uma chakaata um capacete a bicicleta é muito fixe não é David é usada não é? É, mas é muito fixe. Que interessante, muito bonito. E esta é a minha, só que isto é um cavalo. Só isto, só isto que diz aqui. Até mete medo. Vê, aqui as nossas Bísculas. Vamos fazer hoje, penteco lá abaixo. E agora, vamos um coadinho à piscina. Vamos ver, porque ela está quente. É uma maravilha. Nós vamos ver então. Vocês vão nos ver aí a ir à piscina, que vergonha. Primeira vez que eu vou mostrar o meu corpo. Isso, menos importante. E malta, fiquem aí com o vídeo. Passei um blogzinho curtozinho. A mesma sala para vocês verem um pouco assim da minha vida, está bem? E do vídeo, estás pronto? Você é para a ué, não? Olha aí, olha aí. Que cantadinho. Então malta, vamos deixar aqui num suporte. Vamos deixar aqui a gravar e até já. Tchau. 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 Não sei ser Não posso é revelar não é? 40 likes, subscreve-me no canal Está aí a parceria, o link do último vídeo vai estar aí Quebra-tec Depois eu coloco Parcerias, está aí os links todos O link do contacto também vai estar aí O meu e-mail, facebook, instagram, twitter Vou deixar as redes sociais do vídeo também Espero que tenham gostado do vídeo Mega likes e fui! E aí E aí E aí